Repertório o nome do Açoitão menino Pra estourar no paredão ers, comass, comass De uma forma sensual Raiportu tá trazendo Um sucesso novo que as novinhas tão fazendo De uma forma sensual Raiportu tá trazendo Uma dança nova que as novinhas tão fazendo lá Calcanhar de prego, fumo de martelo Calcanhar de prego, fumo de martelo E calcanhar de prego, fumo de martelo Calcanhar de prego, fumo de martelo Meu parceiro Cosmo Divulgações, galera passa de Itatira O Elenco Ferreira Divulgações, meu parceiro tamo junto A minha é o Nenê Motos, tá comigo De uma forma sensual, o ação bom já tá trazendo Uma dança nova que as novinhas tão fazendo De uma forma sensual, o Raiporto tá trazendo Uma dança nova que as novinhas tão fazendo Calcanhar de prego, bumbum de martelo Calcanhar de prego, bumbum de martelo E calcanhar de prego, bumbum de martelo Calcanhar de prego, até o chão, mamãe, vai! Corre, bumbum e toque, 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 toque E calcanhar de prego e toque, 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 toque Bumbum de martelo e toque, toque, toque Calcanhar de prego e toque, toque, toque Bumbum de martelo e toque, toque, toque Calcanhar de prego e toque, toque, toque Como de martelo e toque, 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 toque Calcanhar de pé, que toque Toma dos peitos, menino Olha só de ao vivo, repertorna o nome Meu parceiro Bruno, o CD, existe o Lima Norte Matheus, gravações Já é só gravações, já comigo Matheus, o CD, eu tô nindo no Norte Tô nindo gravações de Jaguarina Juzina no Cenezo, mostro o CD Ravela no Cenezo Ravela no Cenezo, o CD, eu não tenho paredão Pra fazer o desmantelo Cheguei no cabaré, me traga logo o uísque Engenro, tem que enganar pra todo lado E eu tomei da porcaria Avisa que eu cheguei, hoje vai rolar o dia E bota, tá descendo o forró, menino Sucesso novo no forró, de aço, Tim Aretão, Guimoso, Igor, sem mesmo moral E o que? Eu montei o paredão pra fazer o desmantelo Cheguei no cabaré, me traga logo o uísque Engenro, tem que enganar pra todo lado E eu tomei da porcaria Avisa que eu cheguei, hoje vai rolar o dia Rasgado, vai ser grato, eu vou furtar É pra adorar Quando acabar o dinheiro, eu boto o cartão pra falar O rasgado, vai ser grato, eu vou furtar É pra adorar Quando acabar o dinheiro, eu boto o cartão pra falar E avisa a Pasquenga Avisa a Pasquenga Quando acabar o dinheiro, o meu cartão pra falar sem pena E bota pra descendo o forró Aretão, Fernandinho, Moços de Jaguarim Eu montei o paredão pra fazer o desmantelo Cheguei no cabaré, me traga logo o uísque Engenro, tem que enganar pra todo lado E eu tomei da porcaria E já que eu cheguei, hoje vai rolar o dia Rasgado, vai ser grato, eu vou furtar É pra adorar Quando acabar o dinheiro, eu boto o cartão pra falar Rasgado, vai ser grato, eu vou furtar É pra adorar Quando acabar o dinheiro, avisa aí, mãe Olha aqui a Risa Pasquenga A Risa Pasquenga Quando acabar o dinheiro, o meu cartão pra falar Sem pena Risa Pasquenga Quando acabar o dinheiro, o meu cartão pra falar Eu te aviso, rapaz, que quando é que avisa Quando acabar o dinheiro, meu cartão fala sem pena Avisa, rapaz, que quando acabar o dinheiro, meu cartão fala sem pena Bora, meu compositor, René Salsinho, Magalhães E chorando forró, pa, tomando os peitos, gordinho Oh, 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 oh Rode a sorte ao vivo, buscando alguém É pra tocar no paredão, é pra tocar no paredão E expresso o Sunzon Satti, meu parceiro Lombão Estoura essa liga, Lombão Oh, 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 oh Oh, a這樣的 ao vivo, busca nove Oh, bem do paredão, mãe, menino Oh, 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 oh Oh, 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 oh Repertório 1 Eu sou casado na moral do solteiro Casado na moral do solteiro Pergunta para o movimento quem viu Que o seu tempo sim lindo Só casado na moral do solteiro Eu sou casado, namorado, solteiro Se perguntam por mim, ninguém viu Tenho três estados e mil Meu parceiro Paulinho de Portado Meu parceiro Melto O amor da Jovem tá comigo Academia Biofitness Agora minha parceira Manuela Eu sou casado e tenho uma namorada Namorada não sabe que eu sou casado Eu sou casado O problema é que eu sou maradeiro Quando eu saio eu falo que eu sou solteiro Eu sou solteiro Eu coloco a aliança no bolso Desligo o meu celular Falo que tô na casa da mãe E que ela pode confirmar Eu coloco a aliança no bolso Desligo o meu celular Não liga que é pra não te incomodar Eu sou casado, namorado, solteiro Casado, namorado, solteiro Se perguntam por mim, ninguém viu Tenho três estados e mil Se perguntam por mim, ninguém viu Tenho três estados e mil Se perguntam por mim, ninguém viu Tenho três estados e mil Sou casado, namorado, solteiro Casado, namorado, solteiro Pergunta por mim, ninguém viu Tenho três estados e mil Sou casado, namorado, solteiro Casado, namorado, solteiro Pergunta por mim, ninguém viu Tenho três estados e mil Pegada de forró Meu parceiro em Holanda Eu sou casado e tenho uma namorada Namorada não sabe que eu sou casado E eu sou casado O problema é que eu sou maladeiro Quando eu saio eu falo que eu sou solteiro Eu sou solteiro Eu calmo a paliência no bolso Desligo o meu celular Falo que tô na casa da mãe E que ela pode confirmar Eu calmo a paliência no bolso Desligo o meu celular Não liga que é pra não incomodar, menino Eu sou casado e tenho uma namorada solteira Casado e tenho uma namorada solteira Eu tenho três estados e viam Eu sou casado e tenho uma namorada solteira Casado e tenho uma namorada solteira Se perguntam por mim ninguém viu Eu tenho três estados e viam Eu sou casado e tenho uma namorada solteira Casado e tenho uma namorada solteira Eu sou casado e tenho uma namorada solteira Casado e tenho uma namorada solteira Se perguntam por mim ninguém viu Eu tenho três estados e viam Meu parceiro Nelson Equipadora Pega a Nabi Forró Meu parceiro Rusma do Paredão Alberto Livro Garçom, parede azul de pereiro Os azeiteiros e... Vista é fim das encomendas Tartuzi das meninas Bora meu parceiro Marcos Boy Parada obrigatória em Mapurra Bora do Vigora Chani Bora meu parceiro Jami R. Ramparinheiro Bora pegar meu paredão Fugir dessa cidade Fugir da galera Pra curtir a vontade Fazendo preparo Fugir do e o assado Voltando o B.S.B. Marquinha libera Fugir dessa cidade Fugir da galera Pra curtir a vontade Fazendo preparo Fugir do e o assado Voltando o B.S.B. Marquinha libera Fugir do e o barulho Festa no meu sertão Fugir da dancinha Descendo até o jão Voltando a bebida Fugir do e o barulho 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 Fugir da fazenda Meu parceiro Nata Moreira Meu parceiro Thiago Piona Rádio Mambo HFM Já tem lembrança Fugir do e o barulho Vai pegar meu paredão Fugir dessa cidade Fugir da galera Pra curtir a vontade Fazendo preparo Fugir do e o barulho Fugir do e o barulho Voltando o B.S.B. Marquinha libera Pegar meu paredão Fugir dessa cidade Fugir da galera A curtir a vontade Fazendo preparo Fugir do e o barulho Bebida e o assado Voltando o tenso e pé O aguento é liberado E eu quero o barulho Fugir do e o barulho Fugir do e o barulho Fugir o barulho Fugir do e o barulho Fugir do e o barulho Fugir do e o barulho Descendo até o jão Voltando a bebida Gica Lobinha, vira, quenga Começo troca-traca Cavalé na fazenda Eu quero o barulho Fugir do e 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 o barulho Um peço pra catagã, cabarela a vacina Vem, vem, reproduções Vem, dois, entretenimento Meu forrado é a senhora, viu? Que eu tava descendo, meu amor Bora, meu parceiro, Tiago Galera de Trindade Paredão, na minha forma Doutor Luan e Cedro Olha o swing, olha a pegada Rode a sorte ao vivo Tu mexe, mexe, vai Que tá gostoso Pra frente, pra lá Pra um lado e pro outro Tu mexe, mexe, vai Que tá gostoso Pra frente, pra lá Pra um lado e pro outro Tá pra descendo, porra, menino É que pichama na bota Vamo, Simão Meu parceiro Wilson se limita, caralho de oro É que a da massa A nova sensação Demorou essa galera Continua a ser tão E vem com nós Se tá achando bom Chama a galera E pode aumentar o som Chama a galera E pro meio do salão Quero ver Todo mundo testando a coordenação Chama a galera E pro meio do salão Quero ver Todo mundo testando O mexe, mexe, vai Que tá gostoso Pra frente, pra trás Pra um lado e pro outro O mexe, mexe, vai Que tá gostoso Pra frente, pra trás Pra um lado e pro outro Um mexe, 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 vai que vai que vai que tá Pra um lado e pro outro Um mexe, mexe, vai que tá gostoso Pra frente e pra trás Pra um lado e pro outro Bora meu parceiro Zé Francisco O outro para então vou lá móvis Bora meu parceiro Paulinho da Copa Visual A voz é que me mexe É cada massa, é nova sensação Deporou essa galera curtindo o acertão E vem com nós se tá achando bom Abre o porta-malo e pode aumentar o som Chama a galera aí pro meio do salão Quero ver todo mundo testando a coordenação Chama a galera aí pro meio do salão Quero ver Tu mexe, mexe, vai que tá gostoso Pra frente e pra trás Pra um lado e pro outro Um mexe, mexe, vai que tá gostoso Pra frente e pra trás Pra um lado e pro outro Um mexe, mexe, vai que tá gostoso Olha pra frente e pra trás Bora de DCD Um mexe, mexe, vai que tá gostoso Pra frente e pra trás Pra um lado e pro outro Olha meu parceiro de DCD Com raiva, eu ganhei a faculdade e me formei na barra Mamãe, papai, pode ficar com raiva Eu ganhei a faculdade e me formei na barra E o parceiro é tão top da CD Meu parceiro, parceiro, sei bem que tá gostoso Outra divulgação E passei mais de quatro anos no Cistê, o sonho de mamãe me forma em dirê Papai apostou todas as xixem em mim, em todas as mãos tiravam o zero E passei mais de quatro anos no Cistê, o sonho de mamãe me forma em dirê Papai apostou todas as xixem em mim, em todas as mãos tiravam o zero Ele no Brasil achando que eu tava estudando, eu faço americano na Nath Barrião Ele no Brasil achando que eu tava estudando, eu faço americano na Nath Barrião Olha mamãe, papai pode ficar com, banquei a faculdade e me formei na barra Mamãe, papai pode ficar com, banquei a faculdade e me formei na barra Mamãe, papai pode ficar com, banquei a faculdade e me formei na barra Papai, papai pode ficar com, banquei a faculdade e me formei na barra E passei mais de quatro anos no Cistê, o sonho de mamãe me forma em dirê Papai apostou todas as xixem em mim, em todas as mãos tiravam o zero E passei mais de quatro anos no Cistê, o sonho de mamãe me forma em dirê Papai apostou todas as xixem em mim, em todas as mãos tiravam o zero Ele no Brasil achando que eu tava estudando, eu faço americano na Nath Barrião Ele no Brasil achando que eu tava estudando, eu faço americano na Nath Barrião Mamãe, papai pode ficar com, banquei a faculdade e me formei na barra Mamãe, papai pode ficar com, banquei a faculdade e me formei na barra Mamãe, papai pode ficar com, banquei a faculdade e me formei na barra Mamãe, papai pode ficar com, banquei a faculdade e me formei na barra Mamãe, papai pode ficar com, banquei a faculdade e me formei na barra Mamãe, papai pode ficar com, banquei a faculdade e me formei na barra Mano, papai pode ficar com, banquei a faculdade e me formei na barra E tá ficando complicado, vai se não dá pra entender Nossa multa aumentando, já estou te amando e quero só você E tá ficando complicado, vai se não dá pra entender O nosso amor tá aumentando, já estou te amando e quero só você Mas o problema é seu marido que tá procurando um dia no sagrado Eu já também fiquei sabendo que ele anda dizendo vai me matar Imagine se ele soubesse o que eu faço contigo quando faço amor Eu te faço de laranjinha, com você todinha e você gostou Imagine se ele soubesse o que eu faço contigo quando faço amor Eu te faço de laranjinha, com você todinha e você gostou E vamos embora amor, deixa esse cara por favor E vamos embora amor, deixa esse cara por favor E vamos embora, amor, deixa esse cara, por favor E vamos embora, amor, deixa esse cara, por favor E tá brincando complicado demais Não dá pra entender O nosso amor tá aumentando, já estou te amando E quero só você E tá ficando complicado demais Não dá pra entender O nosso amor tá aumentando, já estou te amando E quero só você Mas o problema é seu marido que tá procurando O dia nos flagra E eu já fiquei sabendo que ele anda dizendo Vai me matar Imagine se ele souber E eu faço contigo quando faço amor Eu te faço de laranjinha Eu com você todinha e você gostou Imagine se ele souber E eu faço contigo quando faço amor Eu te faço de laranjinha Eu com você todinha e você gostou E vamos embora, amor, deixa esse cara, por favor E vamos embora, amor, deixa esse cara, por favor E vamos embora amor, deixa esse cara por favor E vamos embora amor, deixa esse cara por favor Minha mulher começou a discussão, mas a cara não me deu atenção Eu peguei o meu celular, entrei no WhatsApp, chamei meu simbolo Perguntei onde é o rolê, essa noite vou comparecer Na sequência eles deram risada, falaram aí, eu amo você Perguntei onde é o rolê, essa noite vou comparecer Na sequência eles deram risada, falaram aí, eu amo você Tô brigado com a mulher, mas hoje eu vou na fuga nela Fui, partiu, aonde é o, e fui, aonde é o Eu tô brigado com a mulher, mas hoje eu vou na fuga nela Fui, partiu, bebê com a galera Fui, partiu, aonde é o Mandela E o parceiro Gerson, e a equipe turma forroceira do Icon E o parceiro que avisou, deixa esse cara por favor Minha mulher começou a discussão, mas a cara não me deu atenção Eu peguei o meu celular, entrei no WhatsApp, chamei meu simbolo Perguntei onde é o rolê, essa noite vou comparecer Na sequência eles deram risada, falaram aí, eu amo você Perguntei onde é o rolê, eu amo comparecer Na sequência eles deram risada, falaram aí, eu amo você Tô brigado com a mulher, mas hoje eu vou na fuga nela Fui, partiu, bebê com a galera Fui, partiu, é o Mandela E tô brigado com a mulher, mas hoje eu vou na fuga nela Fui, partiu, bebê com a galera Fui, partiu, aonde é o Mandela Eu tô brigado com a mulher, mas hoje eu vou dar fuga dela Fui, partiu, bebê com a galera Fui, partiu Oh, porração menino Meu parceiro Rafinha, gravação de areia na minha paraíba Equipe de gãos Areia tinha toa pra tudo Oh, oh, porra de ação de abismo Areia do Ronaldo Guida Oh, oh Estrada das peças, meu parceiro Davião Meu parceiro Donhuno, rei dos paledões Johnny Cantor já tá mandando pra todas as gostosas Daquele jeitinho, pra mulherada gosta Eu quero ver você descer, tem vergonha até o jogo Faço um rato e suinte pra tocar no palco Johnny Cantor já tá mandando pra todas as gostosas Daquele jeitinho, pra mulherada gosta Eu quero ver você descer, tem vergonha até o jogo Faço um rato e suinte pra tocar no palco Vai e toma, e toma, e toma essa gostosa Vai e toma, e toma, e toma essa gostosa Vai e toma, e toma, e toma essa gostosa Vai e toma, e toma, e toma essa gostosa Vai e toma, e toma, e toma, e toma, e toma, e toma essa gostosa Jô, de cantor já tá mandando pra todas as gostosas E daquele jeitinho, pra mulherada gosta Eu quero ver você descer, tem vergonha até o jogo Faço um rato e suinte pra tocar no palco Johnny Cantor já tá mandando pra todas as gostosas E daquele jeitinho, a mulher da coxa Eu quero ver você descer, tem vergonha até o jogo Pra surrar de suir, guarda no palmetão Vai, toma, 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 sua gochosa Vai, toma, 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 sua gochosa Vai, toma, 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 sua gochosa Vai, toma, 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 toma Toma, 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 sua gochosa Vai, toma, 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 sua gochosa Vai, toma, toma, sua gochosa Estoura aí, Ruzinho no palmetão Jogesso Bota, bata, saroborró Bota, chuchu, motos Bota, carlinhos, bebida Bota, bota, produções, R2, empreendimento Bota, bota, sonho, vina, sonho, na batera Bota, mozona, as cabeças Meu parceiro marciano do palmetão Que que chegou São noel do palmetão Vai de São Paulo, Calvalde, estamos chegando Vai E as alvinhas tão trazendo Pra não varrebol do sol Bota a mão no joelhinho Descendo até no chão Você já aprendeu Pode ficar à vontade Eu quero o meu saco Valeu, mulherão Toca, 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 não dá de vão Bora, meu parceiro, Júnior Mix Vai da caixão É senta até no chão E com a mão no paredão Acerta até no chão E com a mão no paredão Vai, vai, oh Arrasou Meu parceiro com a PCD Salve a publicidade Passa, divulgações de roça Paredão minoso E as alvinhas tão trazendo A nova revolução Bota a mão no joelho Descendo até no chão Você já aprendeu Pode ficar à vontade Eu quero o Bruno Fazer a funerária Boa, toca, 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 toca Toca, toca no paredão Bora, meu parceiro Boa, meu parceiro Olha a caixão Acerta até no chão E com a mão no paredão Acerta até no chão E com a mão no paredão Olha a caixão Acerta até no chão E com a mão no paredão E com a mão no paredão E com a mão no paredão Acerta até no chão E com a mão no paredão O Arba sem corpí E o parceiro André do Leite Tamo junto André Cedeza Galera de Jaguarim Jota Jesus Paredão do Paulista De Ragnano José Lido Pá de Porrozeiro Estourou o pepino Olha a pegada do swing Porrada é sorte É pra tocar no paredão Toma, toma, toma Os pedidos Hoje ela tá virada Vou pela madrugada Com jeito de santa Mas de santa não tem nada Tá sempre preparada Vou pra qualquer parada A caixão do mês Deixou ela revoltada Tá dando a minha casa Toda perfumada Dizendo que minha voz Deixou ela exibada Então entra danada Afoga essa mágoa Entra aí, senta aí Senta, Rói Senta E com o zenta Esmerguleta O mexe gostoso Que papai te arrebenta Vem com a foguinha E me senta Prende o agarinho Basta que tu representa E com o zenta Esmerguleta O mexe gostoso Que papai te arrebenta Vem com a foguinha E me senta Prende o agarinho Basta que tu representa Olha meu parceiro É só o gavião Amigos, entretenimento Meu parceiro avelino Bate-sum Hoje ela tá virada Pela madrugada Onde eu tô de santa Mas de santa não tem nada Tá sempre preparada Vou pra qualquer parada Vem com a caixão Doês, deixou ela revoltada Bateu na minha casa Toda perfumada Dizendo que minha voz Deixou ela exibada Então não trata nada Afoga essa mágoa Entra aí, senta, senta Esquenta E com o zenta Experimenta Mexe gostoso Que papai te arrebenta Vem com a foguinha E me senta Prende o agarinho Basta que tu representa E com o zenta Experimenta Mexe gostoso Que papai te arrebenta Vem com a foguinha E me senta Prende o agarinho Basta que tu representa Expresso, sus, sus, asci Meu parceiro lobão Roca, lobão Roca, lobão Olha só É, que cê tem Essa academia Meu parceiro Sérgio Lima Para o Bacinho Toma nos peitos Meu parceiro Eu tô sendo esse Fortaleza Eu empresto Acima Monte Boa sorte Sim É isso que eu desejo a você E chega dessa palhaçada de ficar correndo atrás Eu tenho uma vergonha na cara e quero mais Por fora parece que eu tô bem Por fora parece estar legal Mas se alguém me perguntar Como estou por dentro No momento eu tô sensacional Achou que eu ia ficar mal O dentro eu tô sensacional Achou que eu ia ficar mal O dentro eu tô sensacional Estou bem rucinando o paletão Boa sorte, sim É isso que eu desejo a você E chega dessa palhaçada de ficar correndo atrás Eu tenho uma vergonha na cara e quero mais Por fora parece que eu tô bem Por fora parece estar legal Mas se alguém me perguntar Como estou por dentro O dentro eu tô sensacional Achou que eu ia ficar mal O dentro eu tô sensacional Achou que eu ia ficar mal O dentro eu tô sensacional Meu parceiro Danilo Produção de Iguadu Agora Fabrício Nandinho Bora Devinho Nandinho Achou Agora meu parceiro Júnior Oh Barracinho Glintando com o dentro do meu sorriso O doutor Frederico Paulinho da Nova É uma loja que me mexe Olha que eu cheguei no forró lotado de mulher E o paredão Eu tava tocando E eu só via todo mundo dançando A mulherada tava toda me olhando Olha que eu cheguei no forró lotado de mulher O paredão Eu tava tocando E eu só via todo mundo dançando A mulherada tava toda me olhando Mas como eu sou o cara Envergonhado Pra dar em cima De uma mulher Que sou meio calado Só fico parado Com o copo na mão Olha o salvatelo Mas depois que tomo uma Começo a dançar Estilo na selina E queixando e tal Tô tudo desenrolado Começo a namorar Depois que tomo uma Vou pegar no geral O atuto do amor Depois que tomo uma Eu viro pegador O atuto do amor O atuto do amor Toma nas cabeças Sobre o atuto do pegador O atuto do amor Vai tá pegado Bota aqui, bota aqui Toma aqui, Toma aqui, Toma aqui, Toma aqui, Toma O atuto do amor O atuto do amor Toma nas cabeças O atuto do pegador Rucilão do Paraná Meu parceiro tem vinho Estrada das peças Meu parceiro tem vinho Estrada das verduras Estourou Quando eu cheguei no forró Lota do tim e o paredão E já tava tocando E eu só via todo mundo dançando A mulher até tava toda minha Olha que eu cheguei no forró Lota do tim e o paredão Eu tava tocando E eu só via todo mundo dançando A mulher até tava toda minha olhando Mas como eu sou o cara E me envergonhado Vou lá em cima E uma mulher Sou meio calado Só fico parado Com um copo na mão Olha o salva-me Mas depois que tomo uma Começo a dançar E chego nas meninas Me queixando e tal Todo desenrolado Começo a namorar Depois que tomo uma O atuto do amor Depois que tomo uma Eu viro pegador O atuto do amor O atuto do amor Pornam na cabeça Eu sou o atuto pé Olha o atuto do amor O atuto Taca que taca Que taca Taca que taca O atuto do amor O atuto do amor Pornam na cabeça É o atuto é o pegador Ô, 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 ô Roser Com posso estar Eu sou anúnciado Saugador E estourou no jane E cantou gefales hoje Eu quero ouvir Até onde você vai, vou tá me soltando demais Olha que eu posso sumir, e cê que sabe Eu tô deixando rolar, não vou mais me preocupar Eu vou cuidar é de mim Tá cronometrado, o seu tempo tá se acabando E eu já me gastei Só que você não vê, vai me perder Se não cuidar de mim Tá deixando faltar amor Tá deixando chegar ao fim E vai me perder Se não cuidar de mim Tá deixando faltar amor Tá deixando chegar ao fim E vai me perder Eu quero ouvir Até onde você vai, vou tá me soltando demais Olha que eu posso sumir, e cê que sabe Eu tô deixando rolar, não vou mais me preocupar Eu vou cuidar é de mim Tá cronometrado, o seu tempo tá se acabando E eu já me gastei E eu já me gastei Só que você não vê, vai me perder Se não cuidar de mim Tá deixando faltar amor Tá deixando chegar ao fim E vai me perder Se não cuidar de mim Tá deixando faltar amor Tá deixando chegar ao fim E vai me perder Se não cuidar de mim Tá deixando faltar amor Tá deixando chegar ao fim E vai me perder Se não cuidar de mim Tá deixando faltar amor Tá deixando chegar ao fim E vai me perder Esse é Produções e Publicidade Ô meu parceiro Bruno Chávez e José da Pê Júnior Moral e ele em gravações Eu quero ver Essa que é história meu parceiro Samuel e Júnior Paredão Boa, tá padecendo o som Sou filho de Doutor, sou enriqueiro farmado Advogado, promotor meu irmão O assunto é fofinho até o que é desantelado O azul bastou-vo é forró e cabaré O filho de Doutor, sou enriqueiro farmado A advogado, promotor meu irmão O assunto é fofinho até o que é desantelado O azul bastou-vo é forró e cabaré E de semana meu mano E sai tão bacana Dá pedindo bato Bota o paredão pra tocar Bachaça na mesa A mulherada tá dançando Ele é forroceiro A mulherada tá gostando Ele é forroceiro Cachaceiro Bebe pinga Bebe do poder Caçula da família Ele é forroceiro Cachaceiro Bebe pinga Bebe do poder O filho de Doutor, sou enriqueiro farmado Advogado, promotor meu irmão O assunto é fofinho até o que é desantelado O azul bastou-vo é forró e cabaré O filho de Doutor, sou enriqueiro farmado Advogado, promotor meu irmão O assunto é fofinho até o que é desantelado O azul bastou-vo é forró e cabaré O azul bastou-vo é forró e cabaré E eu falo, advogado pro outro meu irmão Passa na família, tem um pé desantelado O açubas, ovo, é forró e cabaré E de semana meu mani vai dar uma cana Dá feitinho do copo, bota o paredão pra tocar Pra chassar na mesa, a mulherada tá dançando Ele é forroceiro, a mulherada tá gostando Ele é forroceiro, cachaceiro, bebe pinga Bebe do putê, da sula da família Ele é forroceiro, cachaceiro, bebe pinga Bebe do putê, da sula da família Filho de doutor, sou herreiro, formato Advogado pro outro meu irmão Passa na família, tem um pé desantelado O açubas, ovo, é forró de cabaré Filho de doutor, sou herreiro, formato Advogado pro outro meu irmão Passa na família, tem um pé desantelado O açubas, ovo, é forró e cabaré Oh, tá pra descer Oh, rote a soite VB Produções, R2, entretenimento Paredão Moçaflo Meu Marcelo Loto e CD Black CD Carreta do Martim Paredão Mimoso Paredão Mimoso